Bora lá! Então, gente, pra quem não conhece, não me conhece ou não conhece o Rogério, pequenas introduções, o professor Rogério Castilho é um cara foda, da hipnose, da PNL, é um cara que transformou a própria vida com a PNL e, deixa eu ver, a Margarete falou que eu te achei hoje aqui, estou maravilhada, que incrível, que bom, seja bem-vinda, Margarete. Então, gente, Rogério, seja muito bem-vindo ao segundo o Vitão Falora, o talk show da PNL, no qual eu sempre modelo uma pessoa muito especial, muito querida, que tem algo de muito incrível pra contribuir com a gente e hoje você foi escolhido da vez aí, grande honra estar aqui com você. Então, Rogério, muito boa noite, galera. Esse aqui é o meu querido Rogério Castilho, seja bem-vindo, quer falar um pouquinho com você ou vamos deixar pras perguntas? Vamos deixar pras perguntas porque acaba ficando redundante, né? Eu vou falar aqui, depois entra a pergunta, então, só vamos tocar o barco aí. De cara, agradeço a oportunidade, eu acompanho aqui as collabs. Vi semana passada com o Victor, vi com o Michael Hall, eu chamo ele de macarrão. Macarrão. Vou falar rápido, Michael Hall fica parecido de macarrão, né? E estamos aí, grato pelo convite, falar de PNL sempre é um prazer. E ó, quem tá chegando aí, aperta o aviãozinho e chama os amigos aí, chama a rapaziada. Isso aí, eu ia falar isso pra galera também. Pra curtir com a gente aqui essa... Isso, eu vou fazer isso também, o Rogério também, galera. Cara, quando a gente entra, é bom a gente convidar mais gente pra fazer parte disso. E sabe o que é engraçado? O cara que faz o meu conteúdo, ele te chama de chapéuzinho. Porque você tá sempre com o chapéu, igual a do Bandler, né? Tipo, sua marca é registrada. É, eu tenho uma... Vamos chamar a galera aqui pra live do meu querido Rogério Castilho, vulgo chapéuzinho pros íntimos. É mole? Chapéuzinho, cara. Eu não ia contar não, mas já falei aqui, pronto, falei. Pronto, falei. Bom, então vamos chamar a galera, por quê? Porque, gente, se você quiser rir, curtir esse feriado, se o seu dia não foi lá, essas coisas, agora isso já era. Porque a gente tá aqui com o cara mais engraçado e leve e divertido da PNL. Olha a cara dele de caraca, resposta. Olha a resposta. Então chama os amigos pra se divertirem. Como dizia a Judith Delosier, que é uma das minhas grandes mentores, e foi até onde eu te conheci, foi lá no... Quando a Judith veio no Congresso em 2012, né? Mas isso a gente vai contando aos poucos. E eu me lembro a uma fala dela que eu adoro, que ela fala que PNL é NLP, o significado é Now Let's Play, né? Agora vamos brincar, agora vamos nos... Sensacional. O Richard, o Beddler, ele fala, se não for divertido, provavelmente não vai funcionar. Exatamente. Você sabe que o Michael Hall, o macarrão, ele pegou isso aí e ele criou uma frase que ele fala, se você ficar sério, você fica burro. Olha que legal. Porque ele foi cria do Bandler também, né? Sim, sim. Muita gente pergunta isso pra mim, né? Fala, você adotou essa filosofia do Richard, da PNL? Eu falo, não, foi um casamento. Eu sempre fui... Eu sempre tive a tendência de achar graça nas coisas. Eu até levava uma bronca do meu pai. Pô, e isso aí, então... Você já tá respondendo, já tá matando uma pergunta que eu ia fazer. Eu ia falar, se você sempre foi bem-humorado, desde que eu te conheço, eu falei, cara, o Rogério é um cara muito brincalhão leve. Se isso já era seu ou se isso veio de modelagem do Arthur Richard Bundler. Isso já era meu. E quando eu conheci e vi que era uma boa estratégia ser implementada, até ficou fácil, né? Porque já era meu. Então, na verdade, eu não implementei. Eu reforcei. Mas como eu dizia, às vezes até eu levava a bronca do meu pai. Porque eu fazia piada em velório, eu fazia piada em atropelamento, fazia piada fácil até hoje. E então isso já era de mim, né? Aí com as broncas do pai, a gente fica assim na dúvida, né? Será que isso cabe em qualquer situação? Ser alegre, divertido, tirar sarro? E aí eu lembro que eu dei uma recuada com as broncas do pai, eu dei uma recuada. Aí depois eu conheci a PNL, depois eu fui trabalhar em meio de comunicação. Falei, ah, não. Não, não, não. Tem muita gente séria no mundo já. Conheci o Silvio, né? O Silvio Santos, ele é leve. Ele é... Nossa, o Silvio... Peraí. Você falou bem. Cara, vou te falar. Enquanto você pega o livro dele, deixa eu dar um oi. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Deixa eu dar um oi para o outro cara. Olha que maneiro. Olha que legal. Olha aí, gente. Então, Rogério Castilho, já contando um pouco da história dele através de fotos. Ontem eu contei através de diplomas, né? O cara conta na foto, ó. Trabalhou anos, braço direito de Silvio Santos. Então, assim, você... Engraçado que eu ia até comentar sobre isso, né? Então, é... Que... Todo mundo que vem aqui saiu de algum lugar e foi parar na PNL. Você veio do... É o único que eu conheço que veio e já fez o caminho inverso, né? Você e o Vitor, que eram, veio de um lugar de mais projeção, de mais reconhecimento financeiro para algo que, tipo assim, foi empreender, né? Tipo, no seu caso, de vir do jornalismo, vir da frente da câmera para dentro de sala. Então, como a gente estava dizendo, assim, você é um cara que veio do jornalismo para a PNL, né? Então, para a galera que está chegando aqui agora, não me conhece, nunca viu uma live minha, Deixa eu dar uma enquadramento, fazer uns enquadramentos, uma contextualizada para quem não sabe. Todas as quintas eu faço uma live com alguém do mercado de PNL. Tá? Não estou vendendo nada, me ajude. Eita, não estou vendo nada. E agora, está vendo? Celeste, vê se está funcionando. Então, galera que está chegando agora, como é que funcionam essas lives de quinta? Eu chamo alguém, um convidado, que já é alguém relevante, significativo no mercado da PNL para fazer uma modelagem. Ou seja, através da PNL eu faço perguntas aqui para a gente aprender um pouquinho como é que foi a jornada dessa pessoa de sucesso para a gente conseguir mapear, extrair algumas crenças bacanas. E quem está chegando agora, galera? Em qualquer determinado momento da live, vai ter um momento print aqui. Por quê? Não sei se vocês viram que a divulgação da live tinha uns diamantes. Legal? Olha, pessoal, a minha internet está meio ruim. Fazem PNL nela para funcionar melhor. Pô, esses também querem milagre, né? Aqui, a minha hashtag é que você é pílula mágica, gente. Então, faz um milagre aí. Vamos embora. Então, como eu ia dizer, em determinado momento eu vou tirar um print de tela. Por quê? Qual o objetivo aqui? Que vocês peguem alguns insights, alguns diamantes. Eu sempre faço um concurso, um sorteio. Quem também sorteia? Um concurso de quem anotar os insights e me marcar. Marcar o Rogério Castilho. Ou seja, postar nos stories depois do que você aprendeu na live aqui. Você vai tirar um print de tela. Depois você vai repostar o que você aprendeu aqui. Você vai ter meia hora de sessão gratuita comigo para mudar alguma crença sua. Então, meia hora de sessão experimental para você ter um gostinho de como é que é a PNL. Para que mais pessoas possam ter acesso a um trabalho de excelência, como o do Castilho, como o meu. Então, aqui, Castilho, gratidão pelos insights. Vou marcar para participar. Vai marcar. Pois é, a Vitor também falou. Pô, eu quero fazer uma sessão com a Maíra. Então, Castilho, me conta um pouco da sua história, cara. Porque, assim, eu te conheci lá em 2012, né? E eu não soube mais do seu background de te ver dando palestra nos congressos de PNL. E como é que foi isso, cara? Me conta. Você começou a estudar PNL. Você morava na favela. Como é que foi essa história, essas origens aí do seu primeiro encontro com a PNL? Dá um bisu. Morava na favela. Só por esse contexto, já dá para entender mais ou menos como era o meu ambiente, né? É, quando a gente fala ambiente em PNL, a gente está falando de entorno, né? Como é que era onde eu vivia, física e psicologicamente. Fisicamente, mora na favela quem? Quem tem pouca condição financeira, quem não tem muito... Como é que se fala? É onde cai morto. Quem mora na favela psicologicamente? Quem pensa pequeno, pensa pobre, pensa na escassez, pensa no desmerecimento, pensa na impossibilidade, pensa na incapacidade. Eu vivia na favela, mas eu sempre fui meio inconformado. Falei, poxa, por que que eu não posso ter as coisas? Por que que a gente aqui não pode ter? Eu, minha família, meus vizinhos, não podemos ter. E do outro lado da rua, no outro bairro, no outro... As pessoas têm as coisas. E eu tinha essa questão, essa dúvida, não tinha respostas. Não havia internet, não havia acesso... Enfim, não havia... E eu frequentava uma biblioteca pública. Eu ia na biblioteca com a continha de luz, fazia uma fichinha, pegava um livro por uma semana. Se eu conseguisse ler em uma semana, devolvia. Se eu não conseguisse, eu renovava para... Enfim, havia pouquíssima literatura a esse respeito. Então, eu comecei, na verdade, lendo sobre coisas assim, digamos, poder da mente, poder do subconsciente do Joseph Murphy, o método Silva de controle mental. Cara, que joia, né? Então, olha que bacana, só detalhes que eu esqueci de comentar. Em determinados momentos, você viu as outras lives do Victor, né? Então, hoje, em alguns momentos, eu vou cortar, assim... Não cortar, interromper para perguntar ou para dar uns highlights para a galera. Falar, gente, vocês viram que bacana? Ou seja, era algo muito de dentro para fora. E muito interessante o que você falou, gente. Pega esse diamante aí, tá? Que o Castilho já falou. Que ele era um inconformado. Cara, toda pessoa que eu conheço, que trabalha com PNL, que empreende, é meio doida, é meio inconformada mesmo. Meio, assim, de olhar para a realidade e falar, pô, isso aqui não está legal. O que eu posso fazer? Então, gente, duas coisas que eu já peguei, dois diamantes ou pílulas de sabedoria, que eu já peguei com o Castilho aqui. Essa coisa de não aceitar as condições que você tem. Se perguntar, por que eu não posso? Se o outro pode, eu posso também. Ou seja, confiar no próprio taco, com a crença e de capacidade dele, e correr atrás. Olha isso, a autorresponsabilidade de falar, cara, eu consigo. Se o outro consegue, eu consigo. O que eu preciso fazer? E buscar. Então, assim, todo grande empresário, empreendedor que eu conheço, é super autodidata, né? Super que corre atrás, não espera a coisa cair do céu. Faz acontecer. E maravilha estar ouvindo isso de você, que eu adoro modelar gente grande. Por exemplo, o nosso querido Ricardo Paraguaçu, que está aqui, já falou aqui, falou no Congresso Latino-Americano. Ele é um outro cara que eu conheço, que assim como você é engraçado, é inconformado, Ih, perdemos o cachilho. Cadê? Não estou vendo você. Eu toquei alguma coisa aqui. Aí, voltou. Pronto, voltou. Então, é um outro cara que, assim como você, tem um pouco disso de... Assim, eu modelo muito gente que cresceu, que veio de baixo, cresceu, que mudou a realidade. Então, achei um pouco parecida a sua história com a do Ricardo que está aqui, nesse sentido de, cara, por que eu não posso? Claro que eu posso. E vamos embora. E o bom humor também. O ativo mesmo. A Penélia já estava dentro de mim mesmo, se eu a conhecer. O pressuposto da Penélia diz isso. Se alguém pode, você também pode. Desde que você faça a mesma coisa. Então, esse pressuposto, a Penélia como um todo, já estava dentro de mim, mas eu não conhecia. Eu li essas coisas, que eram o que tinha, e eu ouvi alguma coisa de Lair Ribeiro. Eu vi uma entrevista dele com a Bruna Lombardi, ela tinha um programa de entrevistas, sei lá onde, na TV. Sim. E eu fiquei encantado com a fala daquele homem, com a desenvoltura, com a memória, com a organização, com a estratégia de pensamento dele. Óbvio que eu não sabia falar nada disso, apenas gostei dele. Se perguntasse, o que você achou legal? Falei, o cara fala bem. Pronto. E comecei a ir atrás, para ver o que era aqui, era aquele cara, do que ele estava falando. Logo, ele lançou fascículos, não lembro se era semanal, quinzenal, enfim, fascículos de comprar na banca. Se era na banca de jornal, comprava uma revistinha fininha, com uma fita cassete. Não era nem CD ainda, era fita cassete, que eu tenho até hoje, está ali guardada. Está ali, daqui a pouco eu pego. Está na gavetinha ali. Só não tem onde rodar, né? Só não tem onde rodar. Só não tem onde rodar. E aí, menina, eu ouvi tanto aquela... Eu ouvia, acabava de um lado, eu punha do outro, acabava de eu voltar. Eu decorei, eu ouvia e falava junto as falas deles todas. E eu comia aquele fascículo. Era uma coisa fininha, assim, sei lá, quatro, cinco páginas, grande, assim. Eu lia aquelas informações e lia de novo e ficava ansioso pela próxima vez. Aí comecei a ler a revista Planeta. Existe até hoje essa revista nas bancas aí. Ela era pequenininha, tabloidinha, assim, hoje. Um tempo depois ela ficou grande. E aí eu enlouqueci, porque a Planeta, ela faz muito tempo que eu não vejo, mas deve ter mantido a linha. Ela falava, sei lá, de astrologia, capa, astrologia, ciência, não sei o que, não sei o que lá. Eu comprava aquele dia e aí tinha outras matérias de tiromancia, de tarô, não sei o que lá. Aí eu lia Astrologia, ficava astrólogo por um mês. Lia todos os livros de Astrologia que tinha na biblioteca e saia fazendo uma pastal, não sei o que lá. Mês que vem saiu outra revista de radiestesia. Aí eu virava um radiestesiólogo, sei lá que eu chamo. Lia tudo sobre isso. Gente, isso é muito legal, cara. Deixa eu só fazer um parênteses. Gente, vocês perceberam que rapidamente ele lhe implementava, lhe implementava, usava imediatamente. Eu fiz uma com a Eliane, ela também comentou alguma coisa de pegar aquilo e usar, sair fazendo. Sabe? As pessoas que conhecem o mais sem sucesso são as que implementam o mais rápido possível. E tem uma fala que você estava lendo no livro hoje. que não serve para você. Até para descobrir que não serve. Então, lógico. Mas de pegar e usar e imediatamente tu ficar assim, será que eu consigo? Não, deixa eu testar. Deixa eu ver. Eu estava lendo uma frase hoje no livro Hábitos Atômicos que ele cita alguém que ele falou você precisa ler o livro, você se tornar o livro para depois escrever o livro. Então, foi exatamente você se tornava aquele conhecimento até falar, ok, já sei. Então, vocês pegaram, gente, outro diamante, anota aí para quem quiser concorrer a uma sessão depois a gente vai tirar um print aqui. Pega o que você aprende, implementa e se torna aquilo. Ou seja, até aquilo virar um hábito, até aquilo virar quem você é. Ele já assumia, para quem já sabe a NL, né, de um comportamento ele transformava na identidade. Tipo, o que eu tenho aqui? Ah, eu sou ciclista, eu crossfiteira. O Cachiller, eu sou astrólogo, agora eu sou quiromante, agora eu sou radiestesista. E como é que foi que você chegou na PNL aí, né, para dizer eu sou penelista? Demorou muito, demorou muito, porque ela não existia. Hoje, hoje, mãe, nós, eu, você específico, nós vivemos dentro de uma bolha chamada PNL. A gente fala de PNL, a gente vive PNL, a gente conversa do lado, as pessoas sabem. Mas fora da nossa bolha, ninguém sabe o que é PNL. Com certeza. Ninguém sabe o que é PNL. Por isso que a missão é grande, né? Imagina 30, 40 anos atrás. Fão de 40 anos atrás. Imagina que alguém sabia o que era e eu não tinha acesso a PNL. Não tinha, enfim. E eu fui nessa aí, tarô, cartomancia, radiestesia, iridologia, pêndulo, pirâmide. O diabo a quatro. Até que eu conheci um... Eu vi um anúncio de um curso de... Chamava neurolinguística, só. Era assim, neurolinguística. 15 horas. Eu tenho um certificado aqui no SENAC. Eu não lembro se era 15 dias de uma hora, 15 horas de um dia só, 3 dias de 5 horas, 5 horas de 3 dias. Eu não lembro. Que ano foi isso? Puts. Aí também já está exigindo mais. Sejamos específicos, que a PNL pede... Somos específicos, pelo amor de Deus, cara. PNL pede... Enquanto Castilho Busca... Se vocês terem uma ideia, gente, ele falou que isso uns 40 anos atrás. Essa garrafinha aqui, eu ganhei no encontro de 40 anos da PNL, que foi em 2015. Então, faz a conta aí. A gente não diz a idade diretamente, né? Mas, indiretamente, a gente denuncia a idade dos amigos. porque, ó, meu pai foi estudar a PNL em 89, que ele fez curso com o Cury, que acho que só tinha ele no Brasil, né? Exato e o Cury. E depois ele foi estudar no DILT nos Estados Unidos em 91. Então, aqui, já que a gente está falando de velharia, né? É, é. Em 1995, o certificado já... 95, show. É, Senac, um troço... Em 95, onde é que você estava? Você já estava? Ainda vivia na favela, já tinha saído, já estava fazendo... Favela, favela, favela. Ah, porra. Batilografado, o certificado. Favela. Aí... Show. Que top. Ou seja, gente, um cara aqui... 10 horas de PNL é uma coisa curtinha. Aham. Mas aquilo foi... Mind-blowing. Uau! Meu Deus, é isso, é isso. Começou a juntar todas as pecinhas, pegava um pouquinho do que eu vi de tarô, um pouquinho do que eu vi de projeção astral, um pouquinho do que eu vi de não sei o que, não sei o que, fui juntando e deu uma cara, mais ou menos. Porque até então, tudo era legal pra mim, tudo era legal. Ô, tarô é do caralho, você joga ali, tira a cara. Mas projeção astral é maravilhoso, você torna pra acessar do corpo, vai pra no céu... Não, mas iridologia, você vê no olho da pessoa... Tudo era legal, mas era assim, meio... Aí a Penel meio que juntou tudo, meio que fechou um quebra-cabeça, uma gestalt, falando em termos de psicologia. Pum! Falei, cara, é isso, é isso, é isso. Você achou? Mas eu não tinha dinheiro pra investir, foi um cursinho de 15 horas. Eu não tinha dinheiro pra investir no... Imagina, eu lembro a primeira vez que eu liguei pro... Nem sempre foi, foi na sociedade do Gilberto, pra perguntar quanto era um practitioner. Quando me falou o valor, eu fiquei mudo, tava o telefone de disco, telefone de discasso, quando a pessoa falou o valor, eu fiquei mudo, assim, eu fiquei... eu fiquei com vergonha, eu queria pedir desculpa por ter tomado dois minutos da vida dela. Era algo assim, absolutamente... Nossa, caraca, a crença é foda, né? Do tipo... A lua, lua. Eu tava vendo quanto custa pra ir pra lua, sabe? Assim, foi, pelo amor de Deus. Aí, aqueles fascículos do Lair Ribeiro, ele lançou um curso, chamava Sintonia. Três dias no Hotel Fazenda. Sim, nossa! Eu peguei... Eu peguei um folhetinho dentro do fascículo e escrevi uma carta pra ele. Tô falando, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Mandei uma carta. Doutor Lair, gosto muito do seu trabalho, tal, não sei o que lá, que gostaria de fazer... Pum, mandei. Cheguei em casa um dia, a cartinha do Lair Ribeiro, não acreditei. Caraca, do Lair Ribeiro pra mim, tá? Abri. Muito obrigado pelo carinho, não sei o que, não sei o que lá, tal, 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 o curso é tanto. Novamente, eu fiquei mudo. Absolutamente. Vamos falar assim, pra quem não tá entendendo o que é ficar mudo. O salário mínimo hoje é mil e duzentos reais, talvez, né? Mil e duzentos reais, o salário mínimo. Eram os cursos, assim, de hoje, doze mil, dez salários mínimos. É, PNL sempre foi uma coisa de rico, né? Assim, sempre foi pra quem tem grana, pra uma... Aquilo que você fala pro favelado, que tem um salário mínimo, pra ele investir dez salários dele no curso, é completamente forte. Tipo assim, um ano do que você vive, de tudo que você ganha, que você não vai pagar a conta. Eu escrevi outra carta pra ele, na hora, fiz outra carta. Doutor, muito obrigado pela atenção de responder, tá fora da minha realidade. Então, mandei. Passou um tempo, outra carta. Dei, eita! Tá lá. Te dou 50% de desconto, pode vir. Mas não dava, 50% de desconto ainda era muito. Mandei de novo a carta pra ele, dizendo, agradecia demais. Mas ali não era julguente de cena. Eu realmente achei o seguinte, eu falei assim, não quero o seu desconto, porque eu tenho certeza que o seu curso vale o valor. Mas não é pra mim no momento. Não dá pra mim agora, agradeço, obrigado, tchau. E mandou outra. O desconto tá valendo, quando você quiser, você vem. Tá bom. Dá um corte no tempo aí, vamos dar um salto quântico no tempo aí. Tô trabalhando em TV, tô na Band, fazer a matéria onde? Da Ribeiro. Aonde? No curso Sintonia. Vou lá, o que que eu fiz? Peguei a cartinha dele e botei no bolso, peguei a cartinha dele e botei no bolso e fui lá. Quantos anos depois disso? Muitos anos depois. Ah, uns 10, né? Esqueceu, né? Esqueceu até a Paula Cisne. Aí vou lá, fazer entrevista, mostro aqui, mostro lá, conversa com ele, conversa com a esposa, que não sei o que lá. Aí já tinha acabado de gravar fora do ar, falei, doutor, tem uma confidência pra fazer aqui. O que que foi? Falei, ó, reconhece essa letra? Ele tá aqui, ó, você me deu 50% de desconto daqui em 1900. Aí, não, imagina, pode vir, você é meu convidado, não precisa pagar, falei de jeito nenhum, faço questão. Ali eu podia pagar. Ali eu podia. Aí eu paquei, fiz o curso de sintonia com ele, três dias e tal. Então eu conheci a PNL assim, primeiro do além, assim, meio perdido, não nada, porque não havia referências que tem hoje, não havia facilidade, não havia internet, não havia grupo de estudo, não havia livros, não havia nada. Nada exagero, havia muito pouca coisa. Depois, quando eu tive contato, ficou muito fora da minha realidade, bateu forte aquela crença de impossibilidade, capacidade. Não posso, né? Imagina, não é pra mim isso aí, imagina. Isso não é pra mim, não vou nem... E, aos pouquinhos, eu fui, eu fui, bem aquela metáfora, como é que se come um elefante? Uma mudida de cada vez. Eu fiz um cursinho rápido, fiz um curso um pouco mais aprofundadinho, fiz um outro, até que um dia eu fiz um practitioner. Eu fiz um prac, investimento alto, parcelei, fiz o prac e nunca me aparei. Eu fiz cinco prac, fiz três masters, fiz um trainer quatro vezes. Então, ou seja, você não desistiu do seu sonho, né? De jeito nenhum. Não desista do seu sonho. Então, galera, pegou esse diamante aí? O que vocês estão pegando até aqui? Vocês estão assistindo desde o começo? Escreve aqui embaixo qual é o diamante pra dar uma dica pra galera ajudar o povo a ganhar a live também. Não desista dos seus sonhos, é um deles. Eu não tenho condições ainda, não quer dizer que eu não vou conseguir. Olha que bacana a crença, é só uma questão de tempo. Essa é a palavra, essa é a palavra. Eu não tenho condições. Ainda! Ainda! Gente, a palavrinha desse tamanho, a palavrinha desse tamanho faz uma diferença desse tamanho. Muito bom, muito legal, cara. Porque, por exemplo, nós estamos aqui, hoje é uma quinta-feira, feriado, oito da noite, tal, tal, tal. Eu tô tomando cerveja, deixa eu mostrar aqui, por favor, zero, peraí, ó, eu tomo cerveja sem álcool. Eu tive uma época que eu tava tomando cerveja sem álcool, agora eu não. Ah, você deve ter ouvido, então, o que eu ouço com frequência. As pessoas dizem assim, ah, mas se for pra tomar sem álcool, eu prefiro tomar água. Aí eles falam, então tome, então tome, ué. Eu tô pra escolher. Se você acha que é ruim, não tome. Eu moro em Fortaleza, gente, aqui é muito calor todos os dias, o tempo todo. Se eu tomar cerveja com álcool com a mesma frequência que eu tomar sem álcool pra refrescar, eu vou ter uma cirrose hepática, eu vou virar alcoóis e vou morrer. E aí você vai ter que fazer sessão de PNL comigo pra parar de beber. que você tá aprendendo. Então, olha só, quem tá assistindo a gente, quem entrou eventualmente meio perdido, tá entrando no mundo da PNL e tal, a PNL é aplicável todos os dias, o tempo todo. Isso, Castilho. Era essa a próxima pergunta que eu queria te fazer, desculpa interromper, como é que foram os seus primeiros passos? Porque quem tá assistindo a gente, muita gente aqui que já é terapeuta de PNL ou quer fazer um praquisto, né? Hoje as condições, graças a Deus, são diferentes pra gente estudar PNL, é muito mais acessível. Então, assim, pra quem já conhece, eu já até falei outro dia numa live minha, que tipo assim, cara, só com o meu conteúdo gratuito você já consegue, desculpa falar a verdade, ganhar dinheiro, começar a atender só com o gratuito. Mas então, assim, por falar nisso, como é que você começou a ganhar grana mesmo, atender, oferecer, implementar? como você falou, você fez o inverso, né? Você começou a usar, implementar, antes até de fazer o curso, que é o segredo dos fazedores, que é maravilhoso, do tipo, que é, ou seja, o Michael Rowe fala muito nisso, que toda pessoa, muito executora, ela tem a crença, tem a certeza de que ela consegue aprender. Isso aí é maravilhoso. Ó, Maristela tá até escrevendo aqui, se eu vou conseguir, se alguém conseguiu, eu consigo também. Então, gente, já absorve, tatua no braço, no DNA aí, porque essa crença é muito boa mesmo. E nesse sentido de, quando foi que você começou a usar seus primeiros passos em termos de dar aula, ou atendimento, ou ganhar dinheiro com o PNL, nem que seja de forma indireta, do tipo, com o que você já fazia no jornalismo? Então, como é que foi isso? De forma direta mesmo. Comecei de forma direta mesmo. Primeiro eu apliquei em mim. Primeiro eu apliquei em mim. Tanto que, é o nome do nosso papo aqui, da favela pro mundo. Eu morava na favela, como eu conheci. Eu comecei a aplicar. Eu saí da favela. Fui trabalhar na Rádio Cidade, em São Paulo, que era a FM número um do Brasil, em audiência. Pouquinho tempo que eu tava na Rádio Cidade, eu comecei a fazer umas brincadeiras no ar. O Gugu ouviu, falecido Gugu ouviu. Entrei em contato. Vai ser muito divertido, ser muito divertido. Dá pra fazer na televisão? Falei, dá. Não dava. Mas eu não ia dizer que ele ia me falar, não, Gugu, não dá, tchau. Imagina. Fui trabalhar com o Gugu. Então, olha só, morava na favela. Fui trabalhar na FM1 de São Paulo. Fui trabalhar com o Gugu. E durante um tempo, eu trabalhava com o Gugu, trabalhava na Rádio Cidade e ainda tava na favela. Era muito louco aqui na minha cabeça. Fica, como é que você fez pra ir pra essa rádio e falar assim, eu vou conseguir. O que que você... Já que a gente tá falando sobre modelagem e você é um cara que, porra, desculpa eu falar isso, mas acredita em você, sabe? Pra quem tá ouvindo, o que eu tô escutando aqui, eu falei, cara, o Caxilho podia ser um cara super arrogante, não é? Super humilde. E isso é algo que eu vejo também em toda pessoa, muito incrível, muito... todos são muito... Pessoas de sucesso e no geral são humildes, não são arrogantes. Então isso é algo que... Anota aí também, nunca perca essa coisa do espírito de aprendiz, essa humildade. Agora, em termos de... Voltando à pergunta aqui, como é que você fez pra acreditar em você o suficiente e falar, cara, eu vou conseguir entrar na Rádio Cidade? Eu tive que desenvolver. Isso aí não era meu. Isso não era meu. Desenvolvi. Eu tava na favela. Muito bom. Eu morava na favela, olha que interessante, eu morava na favela e assinava o jornal. Antigamente a gente assinava o jornal, recebia o jornal. E olha que louco, eu morava na favela. Então eu pedi pra um vizinho que morava na rua, rua normal, pra ler o endereço dele. Então eu entregava o jornal na casa dele, dentro da favela eu não ia entregar, eu ia lá e pegava. Um domingão, sentado lá no jornal, todo mundo passava e falava, tá pra ver o emprego? Eu falava, eu tava lendo política, tava lendo economia. Mas enfim, no finalzinho, no caderno de artes e espetáculos, tinha um anúncio, textos de humor. Procura, precisamos lembrar, de redator de humor, telefone tal, falar com o fulano. E assim, já deu um negócio, nossa, que legal, tal. Fui no Orelhão, era domingo, ninguém atendia. E detalhe, eu sei quem tava aqui desde o começo, que eu perguntei pro Castilho se ele sempre foi bem-humorado. Aí ele falou o quê? Sempre foi da minha essência, só que meu pai dizia que isso era ruim. Então, ou seja, a coisa da, a energia da, da ludicidade, do humor, do lúdico, do leve, da brincadeira, era um talento, era uma qualidade que naquele momento ali não servia. E olha que interessante, se deparou com alguém que falou assim, pô, pago pra ir pra rádio pra fazer aquilo que você gosta. Falei, pô, fome com a vontade de comer, né? Com a vontade de comer. Aí era domingo, ninguém atendia. Segunda-feira, eu fui no Orelhão, ninguém atendia, ninguém atendia. Muito cedo, né? Oito, nove, muito cedo. Bom, enfim, atenderam. Alô? Eu vi o anúncio aqui, a pessoa foi bem seca, né? Falei, eu vi o anúncio. Você tem texto? Você tem. Traz aqui, anota o endereço. Avenida Paulista, 1447, 14º andar. Falei com a Mônica. Desligou. E anota onde? Eu não levei papel, fiquei na cabeça, repetindo o endereço. Paulista, 1447, 1447, 1447, corri lá, peguei uns rabisqueiros que eu tinha, peguei uma maquininha. Não, fiz tudo à mão, corri na biblioteca pública, tinha máquina de escrever, refiz os textos bonitinhos no papel, puse na pastinha, peguei dois ônibus. Tem uma de São Paulo, peguei ônibus da favelinha do Butantan até Pinheiros, peguei ônibus de Pinheiros até a Paulista, mas desci, e eu tava na Avenida Paulista, Maíra, sabe assim, sabe Times Square, sabe a 5ª Avenida? Sim, aquela coisa gigante, aqueles prédios de trombola. eu olhei aquilo assim, dava uma sensação tão boa, olhar as pessoas bem vestidas, as pessoas bonitas, eu olhava aquilo, cara, que maravilha, que legal isso aqui e tal. E até aí, eu não sabia onde eu tava indo, eu tinha só um endereço. Eu cheguei no prédio, era muito diferente do que é hoje. Cheguei no prédio, porteirozinho, falei, ó, vou no 14º andar, ele falou, elevador 3 e 4 ali. Pedi documento, não fiz nada, entrei, apertei o elevador, um pouco tenso, mas tudo bem. Quando o elevador subiu e abriu a porta, o letreirão na minha cara, Rádio Cidade, aí eu travei. Você não sabia? Não. Não sabia? Não. Você só viu que era texto de humor e rádio, não dizia que era. Minha mãe falou rádio, só falou texto de humor. Eu travei, quando eu li o letreiro, eu travei, e a mocinha recepcionista do lado de lá do balcão, bom dia, eu travei, mano. O elevador fechou, desceu comigo. Desceu. Parece cena de filme, né? Coração do Dudu, aí nessa hora bateu a crença de incompetência. Falei, mas Rádio Cidade, velho, imagina. Não, não, pelo amor de Deus, não, sem condição. Tô com uma ideia aqui. Não, não dá, não dá, não dá, vou embora, vou embora. Não, pô, sou fã da rádio, pelo menos eu conheci a rádio. Eu entro, conheço a rádio, der sorte, eu conheço alguém lá, um cantor, um locutor, tá bom, subi de novo. Pois não, falei, Mônica pediu, entra ali e aguarda. Entrei numa sala, olha isso. Óbvio que esses caras são melhores do que eu, imagina. Já era. Aí vai um, vai outro, vai outro, castilho. Entrei, ela tava sentada e eu fiquei em pé, não tinha nem cadeira. Um dia trouxe texto, deu texto, ela pegou, ela lia, ela fazia assim, ela fazia assim. Você que escreveu isso aqui? Falei, é, mãe, desculpa, qualquer coisa eu... Falei duas, três bobagezinhas pra ela lá e tal. Ela, posso ficar com você? Não, pode. Ela ficou, falou, me liga amanhã. Fui embora bem devagarzinho pra curtir a rádio. É a última vez que eu vou entrar aqui na minha vida. Eu olhava tudo, as paredes, as pessoas, passava alguém, ficava pra escutar se era um locutor que ia falar e tal. E fui embora. Passei pela Paulista e falei, fui embora. E o seguinte, falei, vou ligar, porque, liguei. Falei, olha, tive ontem pra fazer um teste, seu nome, Rogério. Tá. Foi aprovado, traz carteira de trabalho, duas fotos, não sei o que, não sei o que lá. Falei, não, pera. Mas é Rogério Castilho, porque naquele momento também eu achava que era Rogério. Duvidou, falou, não, não pode ser. Não, imagina. Carteira de trabalho, duas fotos, três por quatro, não sei o que, não sei o que lá. Primeira vez na vida adulta que eu não dormi. Não dormi várias vezes na infância, com dor de dente, carganeira e tal. Na vida adulta, primeira vez que eu não dormi, que eu me lembro. Eu não conseguia dormir aquela noite. Eu morava na favela, dormia no colchonetezinho enrolado, bem fininho assim, a gente dobrava, ele guardava, de noite eu estendi ele, deitei, olho de Simpsons assim, o Simpsons ficava assim, cara, eu não acredito, eu trabalho na rádio, eu não acredito, eu trabalho na rádio. E a partir desse momento, depois olhando, dissociadamente olhando, nesse momento começou a instalar a crença em mim de capacidade. Porque se eu soubesse, se o anúncio tivesse escrito Rádio Cidade, eu não teria ido. Ô Rogério, isso eu tenho uma pergunta para te fazer, cara, porque aqui não sei se a galera, pessoal, se tiverem perguntas, pode escrever aqui também, pode fazer essa modelagem junto comigo. Em alguns momentos, você, em vários momentos, você contou que você queria, mas chegava lá, ou seja, expectativa, realidade, né? Aquela coisa do Tony, quando sua expectativa não encontra a realidade, a gente entra num estado emocional negativo. Ali naquele momento, você acabou de contar como é que você fez para... Não sei se o pessoal conseguiu perceber, gente, como é que você fez a ressignificação ali em tempo real, do tipo, ah, se não der em nada, pelo menos eu já estou aqui. Pelo menos já dá para aproveitar. Como é que você fez nesses momentos em que você se deparou? Como é que... Se você tem hoje consciência, você já mapeou do tipo de história que você se contava para conseguir ressignificar essas histórias, essa crença de não consigo, não consigo. Porque naquele momento você falou, cara, não consigo, mas peraí, já que estou aqui, sabe, pisando a merda e abri o dedo, já estou aqui, então deixa eu curtir. Já estou, eu não mereço, era como se fosse assim. É o meu amigo francês do Jax. Como é que você fez? Meu amigo francês do Jax. Já que estamos aqui, vamos aí. Vamos aí. Entendi. Sabe assim, você entrar numa festa por engano? Aham. Isso foi nos vários momentos. Nos vários momentos foi, era essa a história que vocês contavam? Minha mãe trabalhava no hospital. Ela trabalhava no hospital. E um dia ela me faz, eu morava, depois de sair da favela, ela foi morar com a minha mãe, ela era empregada no lugar e a gente morava num quartinho no fundo. Ela fazia uns bicos no hospital e ela um dia falou, ó, vai ter o casamento da filha. Ela falou, alguém lá, sei lá, vamos? Ah, mãe, eu não conheço ninguém, não vamos lá, vamos, tá bom, vai. E ela me deu o endereço, mas a minha mãe é meio... Ela botou o endereço, mas assim, ó, pega o metrô, desce na estação tal, pega a avenida tal, depois da segunda passarela, a primeira direita, não sei o que, não sei o que lá. Tá bom. Lá vou eu. Casamento. Eu botei uma roupinha melhorzinha e tô lá, andando. E cadê a porra da passarela? Não tinha. Não, viaduto. Segundo viaduto, centro-direita. E eu olhava a avenida reta, toda assim, não tinha viaduto, meu Deus do céu, será que é aqui? Enfim. Passou lá na puta que pariu, viaduto na rua, entrei e vou lá na festa. Entrei na festa. Tinha ali dezessete, dezessete, dezessete anos. Entrei na festa. Tá? Procurando a minha mãe, não vejo, procuro a minha mãe, não vejo. Passa o garçom com a bandeja, eu peguei um copinho de Guaraná, passa comendo um sanduíche, tô ali. Aí veio uma mulher, uma senhora. Oi, você é quem? Eu sou filho da Matilde. Quem é Matilde? Tava na festa errada. Aí eu falei, é a Matilde, ela trabalha no hospital. Falei, que hospital? Hospital, tal, tal. Não é o casamento da fulana? Não. E eu com o Guaraná, eu falei, meu Deus, desculpa, tô na festa. Ela falou assim, ah, fica, se é simpático, já tá aí, eu fiquei, dancei com a mulher, tomei Guaraná, comei bolo, levei bolo pra casa, copinho com brigadeiro. Então é meio que o Jax. Ah, Jax, estamos aqui, fica aí. Quando eu tava no elevador da rádio, no impacto do Rádio Cidade, aquilo bateu forte pra mim, pra não mudar pra mim. Sabe assim, blind date, você faz um blind date, quando abre a porta, você olha, eu acho que é um stone. Só pra traduzir aqui, encontro as séries. Encontro as séries. quando o cara se viu, deparou com momentos de, caraca, isso aqui é muito areia, pro meu caminhãozinho, ao invés dele vir com um diálogo interno negativo de, cara, não posso, não é pra você. Você falou, cara, aproveita o que tem, aproveita, aproveita. O primeiro diálogo veio. O primeiro veio. Tanto que o elevador fechou, eu fiquei tanto tempo parado olhando aquilo, fechou, e desceu, 14 andares, 14, desceu, enquanto descia, caramba, meu, não acredito, Rádio Cidade, coração batia aqui, desceu. Quando parou no térreo e abriu, falei, ah, vou embora, vou perder. E aí, nesse momento que veio o Jax, o francês, Jax, já que estou aqui, vou conhecer a rádio, vou lá, olho um pouquinho, de repente eu ganho uma camiseta, um adesivo, sei lá, um chaveiro, ou seja, ou seja, nessas horas era tipo assim, se a vida te dá oportunidades, aproveita. Dá uma abrissada, dá uma mordidinha, dá um... Experimenta. Então, legal, galera? Para a galera que está aqui, teve gente que escreveu aqui, eu sei que é só começar, tenho medo de começar, tenho potencial, tenho medo de arriscar. Que tal você pegar essa crença? Anota esse diamante, gente. Com técnica, você instala. Deixa eu experimentar. Com técnica, deixa eu só colocar aqui para a galera. Estratégia. Com técnica, você instala a estratégia do não, eu já tenho. Rapidinho. Isso, só para afirmar aqui o aprendizado, que é importante que a gente passe o aprendizado para a galera. Instala essa crença, do tipo, já que estou aqui, então deixa eu aproveitar. Então, uma questão de começar, que nem a... Quem é que escreveu aqui? O nome dela? Fladrix Mel. Então, experimenta, se dê a oportunidade, que é o que o Caxirio está contando. Anotar os diamantes, gente. Anotar os diamantes. Quando há tempo, numa intervenção terapêutica, claro, agora com experiência, com estratégia e tal, eu falo para as pessoas experimentarem a seguinte estratégia. Se perguntar, se perguntar, com sinceridade, responder com sinceridade. o que de pior poderia acontecer se... E completa a situação. Então, por exemplo, eu sou meu próprio cliente. Eu venho para mim e digo assim, professor Castilho, eu tenho 19 anos, 20 anos, sempre sonhei em trabalhar em rádio. De repente, eu me vejo na possibilidade, abro uma porta, está escrito o nome da rádio ali e eu travo. O que eu deveria ter feito? Nesse momento, se perguntar, o que de pior poderia acontecer se... eu me apresentasse e mostrasse o meu trabalho? Vamos lá, vamos responder. O que de pior é não ser escolhido? Ok, repete a pergunta. Se eu não fosse escolhido, o que de pior poderia acontecer? Bom, o que de pior poderia acontecer? Eu ficaria chateado. Tá, se eu ficar chateado, o que de pior poderia acontecer? Muito bom. Então, acabou que você já fazia... a resposta é nada. Sabe o que de pior poderia acontecer nada? Acabou que você já fazia PNL, é porque é aquela coisa, todo mundo vem em algum grau, em algum nível, já sabe PNL intuitivamente. Isso. Agora, isso aí, então, você usou o metamodelo ali, fez o que o Michael Hall diria do MindLance, uma ressignificação avançada, que a gente aprende e ensina na PNL, que é a expertise do Richard Mandler. Foi lá, metamodelando, metamodelando. Você sabe que eu levei oito anos para entender o negócio que o Grinder falou no curso dele. Eu falei assim, Grinder, como é que você faz para, tipo assim, alguém te pergunta, você dá a resposta na hora e nem pisca. Aí ele falou, cara, no início da PNL, lá na época, que a gente estava inventando, estava brincando com o metamodelo, eu comecei a metamodelar cada pensamento meu, até que eu não tivesse mais de aula interno negativa. Esse ano, outro dia, eu estava almoçando, caralho. gente, oito anos depois, agora eu entendo o que o cara falou. E é exatamente o que você fazia, inconscientemente. Inconscientemente. Metamodelar os pensamentos, até zerar a dúvida. Até zerar. Olha que legal, cara. Muito bom. E assim, gente, está vendo, não é que assim, de uma hora para outra virou tudo. Eu fiz esse processo, fui aprovado na rádio, comecei a trabalhar lá e tal. O Gu entrou em contato, me chamou. Ali eu fui na cara dura, ali eu não pensei. Ele fez uma proposta que não dava para executar, porque na rádio eu fazia umas brincadeiras. De rádio, rádio é ouvido. Sim. E o Google na televisão, ele perguntou, dá para você fazer isso na TV? Na hora. Falei, dá. Mas não dava, não tinha graça, não tinha... É outra linguagem, mas eu falei, não vou, garrei, garrei. Ó, essa outra crença legal aí, tipo assim, não sei como, mas vai dar certo. Legal? Então, isso é outra coisa, gente, que muita gente que procrastina, tá? E a maioria da minha galera aí, cadê os meus ateis do bem, estão assistindo? A maioria da minha galera é perfeccionista e procrastinadora, porque fica cheio de algo interno negativo, dizendo que não dá, que não consegue. Agora, a maioria das pessoas, assim, se for pegar um livrinho que eu gosto muito aqui de metas que desafiam, do Mark Murphy, ele fala sobre isso. Eu não sei como, mas tem jeito. Então, anotaram essa crença, gente? Essa é outra crença, diamante, pílula de sabedoria, que se você tirar um print agora, bora fazer um momento print? Bora! Bora fazer um momento print de algo que só de quem entende aqui, quem tá aqui, vai entender. Então, pode ser você com a sua cerveja, eu com a minha garrafinha aqui, bora lá. Pra que a gente saiba que essa é a hora. Então, dá um print, um, dois, três, e pôs pra foto. Tirou um print. Então, agora, galera, o que você vai fazer? Depois da live aqui, você vai compartilhar o insight que você pegou. Eu já tô dando alguns de graça aqui, que é esse do tipo, cara, eu não sei como, mas eu vou conseguir, ó. Até, obrigada, Fladric, já escreveu aqui. Eu não sei como, mas tem jeito. Sabe aquela história, se alguém consegue, eu vou conseguir. Mesmo que você não saiba como é aquela ideia de você criar uma visão de futuro. Isso. E aquilo ali, já vai te ajudar, como diz a galera da Festa Quântica, o que pesa, né, você vai conseguir. Richard Branson, da Virgin, entre outras coisas, ele fala isso. Quando te propuserem algo que você não sabe ou não consegue, aceita primeiro e depois aprende a fazer. Primeiro você pega a ideia, depois você desenvolve a estratégia. Isso é PNL, gente. PNL é engenharia reversa, ela surgiu do estudo de coisas que funcionam. Só que antes de ser estudada as coisas que funcionam, ninguém sabia como aquela coisa funcionava. Rogério, vamos só pra gente não ficar dando aula aqui, eu quero estudar como é que o Rogério Cachilli funciona, como é que o Rogério Cachilli fez pra funcionar. Senão a gente se empolga, a gente gosta tanto do que a gente faz. Faz live de 10 horas, vira podcast. Não é, cara? Fica aqui, vira mesa de bar, fica tomando cachaça aqui, a caixota da PNL. Então, bora lá, cara, você pensou no que de pior poderia acontecer e foi pra TV? Conta isso aí. Fui pra TV, Gugu, trabalhando com o Gugu, veio um cara, esse cara da foto, com o Silvio Santos. Ó, você, você tem talento, você é muito bom, você quer trabalhar comigo? E ainda ri, ainda não fiquei olhando pra ele, eu vou pensar. Pô, você recebe o convite pra trabalhar com o Silvio Santos, cara? Você fala agora ou daqui a pouco? Você sabe que a história do... É que eu me empolgo também, eu escuto a história e me lembro da história desses caras que foi o... Você sabe que o Bateson, né? Foi convidar, o Bander, é o vício do Grinder também, esses caras têm cada história muito legal. O Bateson falou assim, pô, eu quero apresentar um cara, um amigo meu que vocês vão gostar muito de conhecer, o Tom Erikson. O Bander foi que nem você, agora. E o Grinder falou, me dá dois meses. Ele queria criar umas espécies de filtros, porque ele achava muito esquisito essa história do Erikson ter tido poliomielite duas vezes por conta daquela pressuposta, corpo e meio que forma o sistema. Ele falou, pô, esse cara deve ter algumas crenças esquisitas, eu quero me blindar para conhecer ele. Mas é interessante que até nisso, inconscientemente, você pensa parecido com o Bander, não é à toa. Bem, bem. Vamos embora agora, de mergulhar, é isso, é isso. Mergulhar na possibilidade. Peneli, eu casei com ela por uma questão de afinidade, de pensamentos, e casei com o Richard, não com o Grinder, nem com o Diltz, também por uma afinidade de pensamentos. bom, mas também dependente, não precisa explicar que nenhum é melhor ou pior. É, não sou nada contra, eu sou super plural, eu só não fui no Bander ainda porque na época que eu liguei para lá, aquela Lavalle, a mulher do Lavalle queria que eu comprasse todos os cursos, eu queria só ir no treino. Aí eu falei, é, Kathleen Lavalle. Você pode fazer o treino, se você não é master certificada por ele, você pode fazer o treino, só não ter o certificado, tem outro nome, é o mesmo curso, só tem outro nome. Sim, sim, é, mas na época Líder, eu falei, não, vou esperar, vou, vou, vou mais para a gente, naquele momento de sentimento e sal, é uma linha mais agressiva em comparação com a linha Grinder, com a linha, é mais agressiva. Então, tem até uma certa, muitas aspas. Richard, né, mas assim, eu não sou, eu não sou, eu me considero pesquisadora da PNL, nem de linha nenhuma, porque eu vou no Michael e o Michael é Total Bangla, né, também, entendeu? Então, porra, fui no Tony 500 vezes, aliás, em julho, né, vou levar uma galera para o Tony lá com o Vitor, então, eu sou da PNL Raiz, eu sou que nem você, tipo, cara, o que que funciona? Vamos embora, fui no David Gordon, no Gilligan, que também tem uma coisa mais, pá, meio, assim, bem Erickson Raiz, né, o meu foco, particularmente, para quem está modelando aí, o meu foco é resultado, eu quero saber o que funciona. Exatamente. É bem aquele ditado popular, eu não quero saber o nome do santo, eu quero é o milagre. Milagre, eu falo isso para os meus clientes direto, eu falei, cara, a pessoa não quer saber se faz PNL, se você, se você é pai de santo, se é teta healing, se é terapia, psicoterapia, se quer o resultado, essa eu tenho que contar, essa eu tenho que contar. O meu instituto chama, Instituto Rogério Castilho, hipnose e PNL, até o logotipo, está escrito, está lá, gradão, né, hipnose e PNL. Aí é engraçado, uma vez entrou um cara, falou assim, olha, me indicaram e tal, mas eu não quero saber desse negócio de PNL não, que isso aí não é científico. Aí para fazer rapor, eu falei, mas eu também nem uso PNL, nem gosto, mas está escrito lá, eu falei, isso é para quem acredita, para quem gosta, o meu negócio aqui é hipnose. Ele é como é que é, é assim, isso aqui, fecha o olho, imagina isso, faz aquilo de louro. Passou um tempo, veio outra pessoa, disse assim, olha, eu vim aqui, mas eu morro de medo de hipnose, não quero saber desse negócio de hipnose. Eu falei, mas eu nem faço hipnose, mas está escrito ali, eu falei, não, mas isso aí é só para quem acredita, que eu só faço PNL. Como que é, é assim, senta aqui, fecha os olhos, imagina, mesma coisa, mesma coisa. Pois é. O resultado é, a pessoa tem que sair da intervenção melhor do que ela entrou. Se eu vou usar PNL, hipnose, macumba, se eu vou... Exato. Se você vai jogar água na cara, sei lá, ou... Tá susto nela, chorar junto. O foco no tempo está no resultado. O Tony Robbins fala muito isso, ele fala, pessoas de sucesso são focadas no resultado. Gente, eu tenho isso tão entrenhado em mim, que dá até uma certa alergia, quando alguém fala, foco no processo, porque são os processos... Eu falo, eu não sou advogado, eu não sou juiz de direito, para focar em processo, quem gosta de processo é polícia, não, gente, é resultado. O processo vai levar aonde? O que você quer? Exemplo clássico. É a Penélia do Pomo, né? Tem dificuldade para dormir. Eu falo, você quer dormir para quê? Como assim, para quê? Para descansar. Ah, então você não quer dormir, diabo? Você quer descansar. Você quer acordar bem no outro dia, o seu foco tem que estar em acordar bem, não em dormir. Sim, exatamente. Ninguém, o que eu falo também na live, ninguém quer a meta. Todo mundo quer o efeito. Quer o efeito da meta. Ninguém quer ir ficar comendo dieta. Ninguém quer ir para a academia, todo mundo quer ficar gostosa. Ninguém quer processo. Ninguém quer barriga tanquinho. Ninguém quer processo. O moleque me procurou uma vez, falou assim, Penélia ajuda a melhorar a memória? Ele pode ajudar. Você quer melhorar a memória para quê? Para estudar melhor. Para quê? Para passar no vestibular. Para quê? Para estudar medicina. Para quê? Para ser médico. Então, você não quer melhorar a memória, você quer ser médico? Foca em ser médico, diabo. Para de se preocupar com a etapa toda. Tem muito pedaço aqui que vai fugir ao seu alcance, que vai te desgastar emocionalmente, que vai te desgastar fisicamente. Olha aqui, médico, doutor fulano, o jaleco, o bordadinho aqui, a platinha em cima da mesa. o estado desejado, né? Desejado, cara. Então, galera, isso aí é outra dica também legal para quem quer mudar de hábitos. Minha galera também sempre busca para mudar de hábitos. Tem gente que fala assim, esses dias eu respondi uma caixinha de perguntas sobre isso. Ah, eu quero fazer ajustes na minha rotina. Como a PNL pode... Uma pergunta super vaga. Eu falei, porra, você quer falar de estratégia, bora falar de tóx. Ok, ajuste na rotina, bora falar de tóx. Mas é muito isso. Ninguém quer uma rotina maneira. Todo mundo quer o efeito daquela rotina. Quer que o dia flua, quer ter produtividade para, porra, ter mais tempo para relaxar. É isso, é isso. Para ter tempo para estudar, quer aprender, que é uma coisa que a pessoa gosta. Ela quer sentir bem. O foco é sempre o estado emocional no final. Então, galera, o que o Castilho está falando, se eu pudesse resumir, enquadrar de um frame, assim, colocado em uma frase de criança bacana para a gente pegar, eu diria que é o seguinte, foca naquilo que você quer. Não no percalço, sabe? Não na pedrinha. Se você olhar para a pedrinha no meio do caminho, você vai perder de vista a estrada lá na frente. O que é um TOTS? O TOTS, é uma ferramenta da PNL, é uma técnica, enfim, é um modelo para você estudar comportamento humano que, quando você estuda um curso PNL, você aprende, né? E deixa eu fazer um momento aqui, propaganda, então, se inscreve, galera. Quem está assistindo aqui, tanto se você for estudar PNL com o Caxilho ou comigo, você está em excelentes mãos. Terça-feira que vem, eu vou ter um workshop chamado Códigos da PNL. Terça-feira às 8 horas. Se você quiser estudar comigo, você vai lá depois da live no link da bio, se inscreve. Se você quiser estudar no Caxilho, também tem no link da bio dele o workshop que ele vai fazer no final de semana. Quem quiser com a baia, terça-feira tem. Clica no dela, terça-feira. Isso, comigo é terça, sábado, quem quiser comigo tem com o Caxilho. É isso aí, então, legal. Hoje, somos dois operários da PNL, dois divulgadores da PNL. Dois missionários, praticamente. Missionários, missionários. Como identificar um verdadeiro profissional de PNL? Tem muita gente se dizendo para você do PNL. Vixe, tem um, vamos fazer outra live? Olha os resultados. Tem mais de uma hora e meia aí? Olha os resultados. Nada fala mais alto do que resultado. A pessoa pode ter título, diploma, currículo. Eu já fiz 14 prac, 23 master de 38 trainers. Ok, o que você conseguiu de prática? De onde você saiu? Onde é que você está? E quantas pessoas você ajudou nesse processo? Porra, cara, hoje em dia é muito fácil. Nossa. Hoje em dia é muito fácil fazer marketing. A molecada nova tem habilidade. Cara, pois é, tem gente também que fala assim, ah, eu estudei com Banner de Grindr. E daí? Tem uns propagandas aí na internet. E daí? Quem é a pessoa? O que ela conseguiu exatamente? Isso não quer dizer nada. E o resultado que a gente tem assim, enviando de prática, né? É absurdo. Então, além de com quem você estudou, realmente, resultado e bagagem. Qual a bagagem daquela pessoa? O seu background é importante, é muito importante. lógico. Mas o que você fez com ele é mais importante do que o background. Qual os seus resultados? Por exemplo, Castilho e eu, a gente mudou o próprio corpo, eu parei de fumar, eu saí de depressão, saí de relacionamento abusivo. Uma porrada de coisa em mim, né? Fora nos clientes. Eu atendo gente que se cura, assim, é até arriscado falar isso e tomar um Shadowban, mas eu atendo PNL gente com câncer. E depois que muda a cabeça se cura, assim. Real! Não é brincadeira aqui. Então, quem tem culpa por você, porra, o quanto de fobia, trauma, você já trabalhou também. Então, não dá nem pra... Eu tenho um monte de vídeo, tem um monte de intervenção minha, PNL, ao vivo, nos programas de TV. E é muito engraçado. Eu vou lá na TV, tiro uma fobia ao vivo e tal, aí os colegas me chamam e falam, cara, você é louco, você faz lá ao vivo, se der errado. Eu falo, então, mas deu certo. Se der errado, você vai e faz até dar certo lá. Não, mas nunca vai dar errado. Nunca vai dar errado. A gente sabe que nada dá errado. Só dá um resultado diferente. Só isso. Então, isso aí já é um sinal de aquilo que a gente estava falando da insegurança, né? A pessoa fica assim, cara, não consigo. Vai dar errado. Não vou conseguir. Ai, meu Deus. Aí cria um impedimento onde não existe. Cria um sofrimento imaginário. dar errado. A única. Só tem um jeito de algo dar errado. É você não fazer. É, você existe. Como você não faz, deu errado. É teu zebra. Teu zebra, não fez. Ah, Maíra vai. Ô, castigo, vamos fazer uma live? Ai, não, mas e se, aquele monte de si, né? Se perguntar o que eu não sei, se eu gaguejar, se alguém, sei lá, sei lá, sei lá. Aí eu não faço, eu não venho. Eu não venho. Pronto, aí deu errado. Aí deu errado. Agora eu venho. Alguém pergunta alguma coisa que eu não sei responder. Eu gaguejo, eu engasmo com a cerveja aqui, tenho um ataque de tosa. Isso é um resultado, não é erro. Sim. Quem respira a PNL, não erra. Quem respira a PNL, não erra. Isso não tem nenhum tipo de arrogância. Não é isso. Ah, você não erra porque você é perfeito. É porque é aqui, ó. Galera, eu não erro porque eu desconsidero o termo errado. Pelo amor de Deus. Estão anotando, galera, o tanto de pílula de sabedoria. Anota esses insights aí. Ó, não existe resultado. Não existe resultado fracassado, né? Não existe fracasso. É tudo resultado que é diferente de que você esperava. Então anota isso, gente. É aquela coisa tipo, claro, pressuposto de PNL na veia, né? Quando você enxerga o resultado como erro, quando você enxerga o resultado como erro, você perdeu a oportunidade de aprender. Você vai fazer arroz, o arroz queima. Aí você fala assim, eu fiz o arroz errado. Para. e se pergunta, como eu fiz para queimar o arroz? Eu pus pouca água, eu deixei o fogo muito alto, eu deixei muito tempo. Como eu fiz? Aí você aprende a fazer de novo do jeito que você quer. Agora, simplesmente, você fala, queimei o arroz, joga ele fora e bate na sua cabeça e diz que você é burro, só tem uma coisa que te dizer. Você é burro, hein? Maravilha. E Rogério, uma pergunta aqui, voltando à questão, você estava lá no Google, você estava na TV, foi trabalhar com o Silvio Santos. Como é que foi que você fez para sair do, para vir do jornalismo para falar, cara, vou viver de PNL, hipnose. Como é que foi essa transição? Porque muita gente que assiste a gente está querendo fazer essa transição de carreira. Muita gente já estudou, estuda PNL e almeja esse tipo de vida que a gente vive, né? Mãos sabem eles. Mãos sabem eles. abafo o caso, abafo o caso, abafo o caso. Ué, 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 ué. Quando eu percebi o que eu consegui fazer comigo usando o PNL da favela do mundo, quando eu digo para o mundo, gente, eu já estive em 18 países e eu faço questão de dizer o seguinte, pagando todas as viagens, porque muita gente viaja porque a empresa paga, porque trabalha no mundo, não, eu paguei os 18 países que eu visitei. Alguns deles eu visitei 30 vezes. Portugal já fui 30 vezes, eu fui 10 vezes para os Estados Unidos, eu fui 5 vezes para a França, fui 3 para a Argentina, fui 2 para o Japão, se eu fosse uma vez para cada país, eu tinha ido para mais, sei lá, eu morava na favela. até ontem, de manhã, eu morava na favela. Hoje, eu tenho 18 países no currículo, duas graduações, quatro pós-graduações, curso para dar com pau de tudo que é coisa. Como é que foi essa trajetória, essa mudança? Eu implementei as coisas que eu estudava, que eu aprendia, sempre duvidando. Eu li aqui e falava, será que é só isso? Quando eu lia lá o poder do subconsciente, aquelas coisas, eu falava, será que é só isso? É só imaginar e vai dar certo? A Penélia ensina a gente que não é isso. Imaginar é o primeiro passo. O primeiro passo é você dizer, como seria se a minha vida fosse assim, assim, assim? Isso é o primeiro passo, não é só isso. O segredo, você fica lá, ah, eu tenho um milhão na conta. Eu não tenho um milhão na conta, não tenho um milhão na conta. Isso é o primeiro passo. Imagina o resultado desejado. Eu quero isso aqui, tá? Estabelece onde é que você está, qual a distância entre onde você está, eu, favela, onde eu queria chegar, rádio, aí tem uma distância aqui, depois você não solou isso. Rogério, desculpa, é só para a gente encurtar aqui, lembra que a gente tem o tempo da galera aqui, eu tenho um cliente nove horas também, então não vou poder ficar. Então, bora lá. Ó, no sentido, quando eu estava falando aqui da transição de carreira, você dá televisão para 100% PNL, hipnose, como é que foi isso? Isso, eu vi o que eu apliquei na minha vida e os resultados que eu tive, e eu, eu dizia, eu tenho, eu tenho que ajudar mais gente a fazer isso, eu tenho que compartilhar. Então, foi uma missão, né? Foi uma missão, foi uma missão. E aí, como é que a gente faz? A gente começa a aplicar em quem? Quem está mais perto. Mulher, filho, vizinho, irmão, colega, amigo, colega não, amigo, você começa, e a metáfora que eu faço é assim, quando você joga uma pedra no lago, ela faz um círculo bem grosso, esse círculo, as pessoas estão mais perto de você. E aí, ao redor, ela faz um círculo maior, um pouquinho mais fino, se as pessoas estão relativamente perto. E ela faz um outro círculo bem grande, bem fininho, se as pessoas que você conhece. E ela faz um outro, e vai ficando cada vez maior o círculo, e mais fininho. Então, eu comecei a aplicar peneliquino, as pessoas bem pertinho de mim, dentro da minha casa. Depois, no prédio onde eu morava. Depois, quem via, pedia pra eu ir dar uma palestra, não sei aonde, eu ia lá na minha casa conversar com o meu filho. Eu dei palestra em salão de festa de prédio, comecei dando palestra em salão de festa de prédio. Legal, cara. E aí o círculozinho... Ou seja, vocês que estão ouvindo aí de casa, talvez você tenha vergonha de ensinar aquilo que você sabe, ou fazendo as pessoas próximas com medo, o que vocês vão pensar. Então, vocês têm vergonha, vocês estão vendo que é um fator fundamental. Fundamental. Você já está com óleo de peroba, vai na cara de pau e fala, vai usando. E eu vou dar uma dica pra quem vai começar. Dica pra quem vai começar. Pode ser uma dica. Segura, segura. Segura aqui. Porque quando... Vocês perceberam que o Castilho falou assim, não é sobre mim, é sobre multiplicar, como a Jack escreveu aqui. Sobre multiplicar conhecimento. É a missão. Eu preciso espalhar mais pessoas pra você não ter acesso sobre isso. E quando você fica no ego, você fica... O que vão pensar de mim? Você está dando mais bola pra você sair bem na fita do que a contribuição que você pode fazer. Então, quando você pensa que é algo maior do que você, ou do tipo, cara, eu preciso fazer. Ou seja, você vira, que nem a gente estava falando aqui, você é o missionário da PNL. Vira a sua missão espalhar isso. Então, isso ajuda a calar aquele crítico que fica, ai, será, será que vão pensar de mim? Então, galera, não faça sobre... Pegaram essa dica, esse diamante? Deixa de ser sobre você e foca no como você pode ajudar. Que nem o Castilho falou dessa ripple effect, né? De você jogar uma pedrinha logo, aquilo ali, e aumentando, aumentando, aumentando. E o negócio tem uma escala que a gente não tem ideia, né? Não. Então, dá a sua dica aí pra quem está começando. A dica é a seguinte, pra você começar a aplicar, aplique sem falar, sem falar o seguinte, sem explicar. Olha, eu fiz um curso de PNL, eu aprendi uma técnica... Não, pula essa parte, diz assim, Maíra, eu percebi que você está meio chateada, você justifica a dada... Eu posso te ajudar. Você quer ajuda? Aí, provavelmente, a resposta é quero, mas como é? Faz o seguinte, imagina, e já vai aplicando a técnica, já vai fazendo a intervenção. Você justifica muito, a mente racional vai criando barreira, né? Isso, não explica muito, porque quanto mais você se explica, mais a outra pessoa desconfia. Fala, peraí, você até ontem, você era cabeleireira, a partir de hoje você tira a fobia? Como assim? Você era motorista de Uber, agora você faz emagrecer? Que porra que está acontecendo aqui? Quanto menos você explicar, mais você se aproxima da pessoa. Vai direto na intervenção. Vai direto e fala, sabe o que eu fiz para emagrecer? Você não vai acreditar. Eu comecei isso e aquilo, aquilo outro. Não, e o mais legal é quando você, então assim, o que o Cachete está falando, gente, para a gente modelar, mapear e guardar, anotar, é, você faz, sabe aquela coisa do walk your talk? Você faz o que você está falando. Você não fala sobre, você demonstra, através de você. Quando você se torna um exemplo daquilo, por exemplo, você está falando sobre emagrecer, as pessoas começam a te procurar para perguntar, o que você fez? O que você fez? Então, faça, demonstre comportamentalmente, que é até uma das coisas que a gente fala na PNL. O seu não verbal vai falar mais do que o seu verbal, blá, 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 blá. Então, você vai, demonstra aquilo no corpo, mostra em você, aplica em você, porque o que tem, você tem uma ideia, quando eu comecei a dar aula de PNL, eu nunca tinha atendido ninguém. Isso foi uma maluquice, que eu também fiz que nem você. Fui lá e mergulhei, meu pai falou, vai dar aula. Falei, tá bom, fui lá e dei, sem a menor noção de onde eu estava me metendo. Então, ou seja, vai lá e experimenta, arrisca, aplica, faz e, se eu não fosse recomendar para alguém, eu não diria para fazer isso, eu diria para fazer mais esse caminho. Usem você, dê o exemplo, tem exemplos, até na verdade eu tinha aplicado muita coisa em mim. Ou seja, rodem você primeiro, para depois fazer nos outros. Executa, e aí você vai para dar aula. Ou seja, se puder atender primeiro, seja o seu melhor cartão de visita, seja a sua melhor propaganda. Exatamente, maravilha. Como você já precisa se explicar, você já está na frente. Muito bom, muito bom. Imagina quanto como você fez eu ouvir, quando saí da favela para a TV, da favela para a rádio, da favela para... Quanto como você fez eu ouvir? E óbvio, né, que a resposta mais básica é deu sorte, né? Eu dei sorte de sair da favela para a rádio. Eu dei sorte de sair da rádio para o Gugu. Eu dei sorte de sair do Gugu para o Silvio Santos. Eu dei sorte de sair do Silvio Santos e ficar 22 anos em televisão. Eu dei sorte de fazer duas graduações, quatro pós-graduações. Eu dei sorte de viajar para 18 países. Eu dei sorte... É aquele papo, né? Todo mundo... É muita sorte com a pessoa só. Quem vê todo não vê corre. As pessoas... Elas deletam os forços e escutam a mesma coisa. Até porque meu pai é o pioneiro de PNL aqui no Rio. Então, ah, você tem tudo de mão beijada. Porra! Para você é fácil. Não é? Ah, você deu sorte. Você já nasceu com... Como é que é? Vieram falar assim. Não é nem com a bunda virada para a lua. Com a lua enfiada dentro do... Eu falei, cara, não é assim, não. O filho do Pelé... Porra! O filho do Pelé... É muito... Ao contrário. O filho do Pelé, o Edinho, ele cometeu um crime de ser jogador de futebol. Vocês estão assistindo... Imagina o quanto ele sofreu porque a comparação é muito... Massacrante. Mesma coisa aqui. Exatamente. Exatamente. Se a Maíra fosse filha de um engenheiro que ninguém conhece... Olha, ele fez carreira na Petrobras, se aposentou lá, um cara... Ah, legal, Maíra esforçada. Não, ele é filha do cara número 1 da PNL no Rio. Ah, então é por isso. Não faz sentido essa comparação, cara. Não faz sentido. Se fosse assim, o filho do Pelé, como jogador, seria o segundo melhor do mundo. Não daria para ser o primeiro porque o primeiro foi o Pelé. O filho do Roberto Carlos, que faleceu há pouco, seria um excelente cantor. Por quê? Porque é filho do Roberto Carlos. Não faz sentido isso. Sim, não tem nada a ver. Nosso background ajuda muito. O background ajuda. Sim. Mas não é garantia de porra nenhuma. Não é garantia de nada. Nós somos resultado das nossas escolhas, das nossas estratégias, principalmente, da nossa ação. Com certeza. O resultado vem da ação. O pai é o sonho, a mãe é a ação. O resultado é filho de sonho com ação. Tem que sonhar primeiro. Anotaram isso aí, gente? Resultado é sonho com ação. Sonha, sonha, sonha. Depois faz o que tem que ser feito. Aí vai ter um resultado. Só sonhar não dá em nada. E só sair fazendo sem sonhar, sem planejar, também vai dar a cabeçada na parede. Sonho primeiro. Muito bom, muito bom. Dá resultado. Show. Então, se você pudesse resumir sua live, foi isso que você fez para virar. Foi isso que eu fiz. Eu sempre sonhei. Você começou a aplicar os outros, sonhou, executou, sonhou, executou. E você, então, tinha uma imagem mental clara de onde você queria chegar. Tem, presidente. Você se via treiner de PNL. Você se via... Então, olha só, gente. Para para... Para... Se a gente ouviu, para para pensar aqui. O Castile falou que ele queria... Viu lá... Que nem meu pai, tá, Roselane? Ros, você não sabe, mas fofoca aqui. Meu pai, quando começou, ele olhava o Lair Ribeiro e falou, pô, quero ser igual ao Lair Ribeiro. Então, muita gente, cara, muita gente se espelhou nele. Então, por isso que é interessante, importante, você ter um mentor, você modelar alguém, você ter alguém que te inspira. Não para você se tornar um clone daquela pessoa, mas aquilo ali te dá um norte, né? Tipo, cara, um dia eu vou chegar naquele nível de projeção daquela pessoa. Isso, isso, isso. Muito bom. Então, você não parou até chegar no Lair. Eu lembro, Maíra, eu lembro uma vez, criança ainda, adolescente, vai, 15, 14, 15 anos, sei lá. Eu falei para um parente, não vou nominar, porque ele deve se sentir mal até hoje, mas eu falei para um parente que eu queria ser artista. e essa pessoa teve um ataque de riso, ela sentava no chão e ria, mas ela ria de perder o fôlego, aí parava um pouco, aí eu olhava para mim, você, artista, e eu ficava olhando, não fazia sentido aquela reação, eu pensava, mas eu não falei que eu quero parir uma criança. Eu falei que eu quero... Por que a minha cabeça... Fica a dica que o Cachilho está falando também, muito cuidado para nos deixar contaminar pelo transe negativo dos outros. A pessoa não se sente capaz a escutar um negócio que você fala, ela joga, vomita o lixo dela, projeta em você, ok? Então, cuidado para você não absorver as projeções negativas dos outros. Legal, galera? Evita compartilhar sonho com qualquer um. Seleciona quem merece ter o seu sonho compartilhado. Seleciona, porque as pessoas vão jogar esse lixo em você por dois motivos. Um, por inveja de achar que você não... quem é você para ter aquilo. E dois, por preguiça. Porque ela diz assim, se ele fizer isso, se der certo, eu posso fazer também, mas eu não quero fazer. Sim. Eu não sei a gente da minha cura da cadeira. Exatamente. Você vê o outro conseguindo, você vai falar, porra, eu vou ter que fazer também, eu não quero. Eu vou ter que fazer também. Então, deixa eu te puxar para baixo. Puxar para baixo. Muito bom. Então, olha, compartilhe seus sonhos com duas pessoas que você sabe que vão uma, te incentivar e outra, te dar crítica positiva. Dizer, ó, por aí eu já fui, não funciona. Que tal... Isso. Que tal um outro caminho? Então, quem te incentiva é legal, mas só quem te incentiva, só quem só te aplaude também vai ficar... Vai, vai que dá certo, vai que dá certo e não é isso. É autoajuda. Isso. Então, galera, cuidado com quem você compartilha seus sonhos. Anotaram, gente, como eu falei aqui, quem está chegando agora ou quem assistiu a live depois que eu avisei. Quem assiste live nesse dia da collab, tira um print, compartilha nos stories, me marca, marca o Castilho, concorre, tem que ser hoje, tá? Concorre a uma sessão de meia hora comigo para desbloquear alguma crença limitante. Legal, galera? Então, cuidado com quem compartilha somente com o investidor. É, depende, né? Porque tem alguns... Tem que ter muito cuidado com quem você conta as suas coisas ou então... Cuidado porque... Primeiro, né? Você falou, botou no mundo, no controle. Segundo, ou se blinda porque você não sabe o que é como a pessoa vai devolver. Você acha que ela vai te apoiar, mas, na verdade, ela vai te puxar para baixo para te proteger. Que, na verdade, ela está falando o quê? Eu quero me proteger da frustração. Isso. Porque eu não me sinto... Eu quero me proteger do teu sucesso. Então, cuidado com isso aí. Muito bom. Muito bom, Castilho. E, assim, estamos chegando, infelizmente, a... O momento de, daqui a pouco, começar a dar tchau. Galera, últimas perguntas, então, que vocês tenham... Que vocês têm para perguntar. Ó, tem uma galera aqui que perguntou sobre que livro de PNL a gente recomenda como bíblia. Aí, pô, se você perguntar para mim e para o Castilho vai ser aquela pergunta... Depende, né? Porque, pô, eu nem tirei... Pois é, eu estou aqui com o meu quadro negro e não estou com a minha biblioteca gigante. Quem quer conhecer alguns livros que eu mais gosto que eu postei ontem no feed. Quem perguntou seja mais específico. Eu não estou respondendo a ninguém porque travou aqui. Eu não tenho... O chat travou. Não estou vendo nenhuma pergunta. Bom, essa aqui foi a pergunta única que eu peguei aqui que eu fui lendo que ficou de pergunta mesmo. Galera, quem quiser, como não vai dar tempo de responder tudo aqui, eu já digo o seguinte, depende que tipo de livro o que você quer estudar, né? Do tipo assim, estou entrando na PNL agora, caí de paraquedas. Eu diria um livro assim, Introdução à PNL do O'Connor é bom para quem está começando. O manual já é mais denso. Se você quer estudar a história da PNL, eu diria um. Se você quiser estudar Estratégia, é outro. Se você quiser estudar... Nossa, tem tanta coisa dentro da PNL para você estudar aqui, né? É difícil dizer. Eu sou bandeirinha. Então, ó, a Introdução Definitiva à PNL do Richard. Ó, eu tenho... Um que eu gosto muito. Ah, e outra pergunta aqui do Jade Nabarcelos como ser a própria PNL no dia a dia. Tem alguns que eu gosto que não tem português, né? Infelizmente, porque eu sou da PNL raiz, por mais que eu tenha estudado com o Diltz, que é essa linha mais moderna da terceira geração, porque cada um vai chamar o seu estilo de PNL de a última geração, o melhor. É, o mais moderno. É isso. Ó, esse aqui é de um cara que já morreu. Infelizmente, graças a Deus, eu conheci o Byron Lewis, que é um bem PNL raizão, mas eu acho, assim, para quem quer ele... Magic... Peraí, deixa eu espelhar a tela aqui. Calma aí. Não, não é isso aqui, não. Calma aí. Opa. Não, deixa eu botar o filtro aqui. Não, é... Espelha a tela aqui. Pronto, ó. The Magic of The Mystified, que é a versão atualizada desse aqui, que é do Frank Pusselic, o tal do terceiro criador da PNL, né? Terceiro elemento. E o... E o Byron Lewis, eles dois. Tive a chance de conhecê-los no congresso de PNL que eu fui em 2012. Cara, excelentes os dois. Frank gosta de contar mais histórias. Então, para quem perguntou aí, a PNL é muito ampla. Então, como a Maia está falando, você quer introdução, você quer mais de crença, você quer mais de submodalidade, você quer mais de ressignificação, você quer PNL para... Pois é. PNL para as PNL de saúde, PNL vendas, PNL... Depende. O Tony Robbins, PNL dinheiro. Olha o tamanho do livro. A história da PNL, pô. Olha o tamanho do livro do Homem Sobre Dinheiro. Ó. Ah. Esse aí eu não comprei, não. Mas tem muito livro, muita coisa boa dentro da PNL. Depende do que você quer estudar, né? Então, é muito do... Essa é a dica master. Você quer falar sobre PNL, seja específico. Porque é a mesma coisa que falam. Eu sou formado em psicologia. Aí a pessoa fala pra mim, o que você me indica em psicologia? Eu falo, não sei. Faça ideia do que você está falando. Depende. A gente sempre vai na meta da pessoa. Depende. Isso. É muito grande. Ó, então a última pergunta aqui que eu acho que essa você já respondeu. Mas eu vou voltar aqui. Cadê? Cadê? Como ser a própria PNL no dia a dia? Eu acho que a gente ensina isso na prática. Só se você acompanhar meus conteúdos e do Castilho no dia a dia, nos stories, ver as lives. Mas como é que a gente... Eu vou responder depois, eu te passar a bola. Como ser a própria PNL no dia a dia? Cara, o que a gente já falou aqui, não sei se você estava no começo, Jadna, que ele falou, pegou o negócio, o conceito e implementa. Pegou e implementa. Usa e utilização imediata, né? É a utilização ericksoniana. Tudo que acontece, você fala, como que eu posso usar isso aqui? Como que isso aqui é PNL? Então, tipo assim, meio que a gente fica pensando PNL 24 horas por dia. Isso é toda essa prática. É como se fosse uma segunda pele. É a roupa. É como você vê o mundo. Então, você... Então, enfim, essa seria a minha visão. Como é que você diria como ser a própria PNL no dia a dia? É aquilo que eu já falei aqui, perguntando se o que de pior poderia acontecer ser. E aqui não é uma ideia de colocar um filtro pessimista. É colocar um filtro realista. Então, eu quero sair do meu trabalho e investir em PNL. O que eu falo para você? Migra gradualmente. Gradualmente. Não joga a sua vaquinha do precipício e monta um consultório para amanhã. Você faz gradual, mas sempre se perguntando o que de pior poderia acontecer se eu investisse em PNL? O que de pior poderia acontecer se eu... Qualquer resposta que vier, você repete a pergunta. Então, vamos lá. O que de pior poderia acontecer se eu investisse em PNL? O pior que poderia acontecer é perder o dinheiro. O que de pior poderia acontecer se você perdesse dinheiro? Deixar de comprar alguma outra coisa. O que de pior poderia... Você vai repetir, a gente vai chegar na hora que você vai dizer assim, nada. Ora, se o que de pior pode acontecer é nada, faça! 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 Se ninguém vai morrer, ninguém vai... Faça! Porque o pior... Eu sempre costumo dizer para as pessoas, cara, ninguém morreu até hoje aplicando PNL, ninguém matou ninguém, sabe? Por quê? A gente parte da premissa que as pessoas já têm todos os recursos que elas precisam para mudar dentro delas, que é a minha frase. as pessoas precisam só disso aqui, as pessoas precisam de luz. Elas estão um pouquinho na treva, aí você dá a luz para elas, elas vão sozinhas. Maravilha, maravilha. No meu primeiro practitioner, o trainer dizia isso, ele falava assim para a gente, apliquem, apliquem nas pessoas. Se alguém chegar para você arrastando uma perna, você fizer a pior intervenção do mundo, ela não vai sair arrastando as duas. O pior que vai acontecer é ela ficar igual. quando não funciona nada, fica igual, não piora. Sim, porque o sistema está estável, ela vai se manter no homeostase de não querer mudar ou não está pronta, ou a pessoa não deveria o traquejo da habilidade, mas também é o tótis, né? É tótis, a vida é feita de tótis, você faz tótis para tomar banho, você faz tótis para tomar café. A vida é um tótis atrás do outro. E se você não sabe o que é tótis, você não está entendendo bolhufos do que a gente está falando no bom PNL. Vem estudar com a gente, galera. Grato pelo convite, pela oportunidade, sempre que eu puder colaborar de alguma forma para divulgar a PNL, é só chamar. Tamo junto. Tamo junto, cara. Não sei se ainda a comunidade de Facebook ainda existe? Está lá. Ainda rola? Tem mil pessoas. Esse cara aqui tem a maior comunidade de PNL do Facebook, gratuito também. Então, assim, cara, segue, cola no cachilho, se você é meu seguidor, cola nele, se você é seguidor dele, cola em mim, tamo junto, porque a gente, vocês veem que a gente opera na mentalidade da abundância, não tem concorrência, cara. É estar todo mundo junto, entendeu? O que é meu é seu, o que é seu é meu. Cara, PNL não tem dono, não tem o jeito certo. A gente está aqui para ver você crescer e evoluir. E o que eu puder contribuir, Castilho, conta comigo, tamo junto. Foi um prazerzão também, gosto muito de você, de graça. Até pago. Até pago. Falou, galera. Então, ó, um beijo enorme.